Música Mais gols pela Copa Mercosul no Morumbi, São Paulo e Rosário Central da Argentina. Souza cruza e Gustavo Neri de cabeça faz o gol, o único do jogo. São Paulo 1, Rosário Central 0. O como Gustavo Neri, o substituto de Fábio Aurélio vendido ao Nápoles da Itália. Ele dá um chapéu em Sérgio e faz um golaço. São Paulo 3 a 0. É o famoso chapéu, foi o que você diz, a bola sobrou para mim, eu dei um biquinho por cima e só dei de chapa para dentro. No Morumbi, São Paulo e Colo Colo do Chile. Souza lança e Gustavo Neri completa de primeira. São Paulo 1 a 0. Rogério Senne cobra a falta e Gustavo Neri empata o jogo. Final, Ponte Preta 3, São Paulo também 3. São Paulo ainda mais caprichoso. Começando com o gol de Gustavo Neri. De novo! Que grande momento do São Paulo. Souza colocou na área de novo. Olha o França, passou pela bola, Gustavo bateu. Gustavo Neri para explodir o torcedor do São Paulo em todo o Brasil. Que sufoco para o sistema defensivo do Vasco. 3 a 2. E ainda teve mais. Renatinho puxa um outro contra-ataque do Tricolor. Gustavo Neri avança pela esquerda e toca na saída de Fábio Costa. 7 com Gustavo Neri e busca desolado a bola no fundo. Há tempo ainda para um belo gol de falta. Gustavo Neri fecha a goleada. A bola chegou no França, tentou o toque, a bola sobrou. Chute! Gol! É do São Paulo! Gustavo Neri! 11 minutos de jogo no primeiro tempo. Sai na frente o São Paulo, ele pegou a sobra de primeira. Nenhuma chance de defesa para Júlio César. Zero para o Flamengo, um para o São Paulo. Gustavo Neri empata o jogo. TKK, bico da área, ajeitou, Ricardinho, recolhe, muda de lado, devolve para KK. Atenção, a passagem para Gustavo Neri. Gol! Do São Paulo! 41 minutos do primeiro. KK pela esquerda, Júlio Batista pela direita. KK pegou, jogou para a Clube. Gol! Do São Paulo, Gustavo Neri, 43 e meio, 3 a 0, tricolo. Acabou. Bola no meio para Ricardinho. Enfiou. Na frente, Gustavo Neri. Armou para a perna esquerda, pintou o gol, bateu. Gol! Um para o São Paulo, zero para o Santos. Luiz Fabiano faz bonito novamente. Ele tabela com Gustavo Neri, que solta a bomba. 2 a 0. Então, está vacilando lá o Edson Bastos na saída, né? Vem o São Paulo, vem pela esquerda, cruzamento do Fabiano. Gol! O do São Paulo! A bruxa parece estar solta para o Atlético, que leva mais um. Gustavo Neri, 2 a 0. O grupo, acho que está de parabéns, vem mostrando no campeonato, dentro e fora de casa, com uma garra impressionante. Esse grupo, todo mundo quer estar na Libertadores do ano que vem e ser campeão brasileiro. Fez o corte do Lugano. Cruzeiro tenta botar pressão, o São Paulo tem a chance de sair do contra-ataque. Pode ser um bom lance. Kaká, Luiz Fabiano, partiu pelo meio. Kaká fez o toque para Luiz Fabiano. Prendeu a bola, girou bem para o meio. Gustavo Neri, olha o gol. Gol! É do São Paulo! Gustavo Neri, número 11, em grande jogada de Kaká. Está Luz Alberto, Alexandre depois. A esquerda vai passando Fabio Santos. Cleber, lo liquida Cleber, Cleber, Cleber. Gol! 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 Do São Paulo! Adriano! Caçaca, número 5, Adriano. São Paulo, 4. E aí começa o Gustavo Neri. E aí começa o Gustavo Neri a dar show. Gustavo Neri faz 4, 4, 10. Depois ele faz o terceiro dele no jogo, 15, do São Paulo, 5, 4, 10. Nem ele, ele responderia que é falso, embora seja verdadeiro. Ele fez o quarto dele no jogo. Por que ele responderia que é falso? Olha só. Limpou o lance, o Sousa tentou a abertura do lado esquerdo. Agora vem o Gustavo Neri no cruzamento. Gol! O Gustavo do São Paulo! Diego Tardelli cruza e Gustavo Neri aumenta. Desencarna o espírito guerreiro, é Gustavo Neri. Ele corre, marca, dribla. E nesta jogada, deixa Marinho e Igor para trás. E solta a bomba, golaço. E São Paulo vence e surge um novo grito nas arquibancadas. Ele ganhou o jogo sozinho, foi muito bem hoje. Foi um ganhado. Já Gustavo Neri quer mais é falar e explicar a heróica vitória. A superação, com dois a menos, acho que é super importante essa vitória e demonstrar isso para o torcedor. Gustavo Neri avança, tabela com o Sissi e faz São Paulo 1 a 0 no Criciúma. Depois de uma boa troca de passes, Gustavo Neri marca o segundo e sai contundido. Agora, Luiz Fabiano lança Gustavo Neri, que entra pela esquerda e bate cruzado. 3 a 0. Um time feliz e alegremente dividido. Entre os que já começam a se despedir dos colegas. Ah, ele é impressionante, né? Segundo jogo, acho que... Segundo gol dele. É um jogador imprescindível. Eu vou embora de São Paulo, vou ter muita saudade dele, porque... Com ele eu aprendi muita coisa aqui também. E os que juram amor eterno ao Morumbi. Eu não troco esse lugar, esse é o lugar mais gostoso que existe no mundo. Essas 56 mil pessoas concordam plenamente com Rogério Senna. São Paulo subiu tranquilo o Fabão, bateu pra frente o Ramalho. Vai embora o Gustavo, posição normal do Gustavo. Olha o gol do São Paulo. Gol! O Bandeira demorou um ano, não deu o gol. Gol! Gustavo Neri, do São Paulo!